Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Against the Storm e passamos pelo primeiro ciclo, um ciclo de entre aspas aprendizado, mas chegou a hora de subir a régua do jogo, vamos subir um nível de dificuldade para ver se a gente consegue enfrentar a dificuldade mais alta do jogo, a gente consegue chegar na dificuldade mais alta do jogo. Tem aqui alguns pontos aqui, agora eu tenho uma pesquisa que mostra mais longe, isso me deu visualização de alguns locais aqui em volta que eu não teria, por exemplo, eu não conseguiria ver esse cara aqui e não conseguiria ver esse cara aqui. Esse aqui vai me dar dois recursos diferentes para poder dar upgrade upgrade na Cidadela, Cidadela não, na Cidade Escaldante, mas ele tem um, o que é esse modificador dele aqui? Comerciantes desativados, ele desativa o comércio, então não tem rotas de comércio e não tem comerciantes, como vocês viram até o momento o comerciante vem me ajudando bastante nas gameplays, principalmente do mid-game ali para frente ali, eu uso bastante os comerciantes porque eu consigo muito dinheiro, então não sei se é uma boa ideia, então eu vou ir atrás desse cara aqui, atrás desse cara aqui, abrindo nessa direção talvez, aí eu consigo ainda 6 de recompensa ali para dar upgrades na cidade. Fora isso, o que nós temos aqui de caravanas? Caravanas, temos 7 castores e 2 lagartos e começa com mais 2 de população e ainda 20 tortas, já entra com 20 tortas, interessante né, já começa ali com um buffzinho já com as tortas, então eu vou com esses caras aqui, aqui nós vamos aumentar a dificuldade agora de pioneiro para veterano, né, e agora já entra numa nova mecânica ali que é podre praga e corrupção, que seria a poluição do jogo, né, entre aspas, tá, o limite continua sendo 14, né, no pioneiro é 14, veterano é 14 também, mas sobe bastante a quantidade de XP ganha, dobra, né, então aumenta para 9 ali a quantidade de artefatos e 63 a quantidade de comida. E de modificadores, o que nós temos aqui? Temos o poder de um monumento próximo, faz tudo parecer mais leve, você pode mover a maioria das construções na sua colônia, então aqui permite boas movimentações, né, nas árvores nós temos fibra, carne, orvalho, pedra e incenso, né, e materiais no mapa para pegar, vamos ter carvão, junco, ervas, insetos, legumes, raízes e pedra. Podemos levar agora um pacote a mais, mas é porque eu aumentei a dificuldade, né, vamos ver aqui se eu abaixar a dificuldade, é isso mesmo, é isso mesmo, então agora a gente pode continuar levando da mesma forma que estava levando até agora, né, mas porque eu consegui comprar o ponto lá dentro da cidadela lá, então vambora, vamos ver como é que é essa dificuldade veterano, eu acho que vai ser bem mais demorado do que a gente estava jogando até agora, vamos lá. Ah, isso eu não sei nem se vou conseguir terminar, né, tem esse detalhe aí, o game over está aí para todo mundo. Bora, tá o poder, isso aqui eu já vi, vegetação aqui sofre mutações, cada tipo de árvore tem um tipo de recurso, ok, a floresta está assustadora, os odeões têm uma chance de 5% de gerarem o dobro de produção e colheita para cada nível de hostilidade, então quanto mais hostilidade, maior a minha chance de gerar o dobro. E nós temos aqui um efeito no chuvisco, que é o ar salgado facilita a conservação dos alimentos, a velocidade de produção de comida aumenta 80% durante o chuvisco. Interessante. E vários efeitos agora aqui da tempestade, né, temos aqui o normal, né, que é menos 4 de determinação, estradas inundadas, o custo de viagem e rodas comerciais durante a tempestade aumenta em 2, temos ameaça maior, cada clareira perigosa e proibida descoberta dá menos 2 para a determinação global durante a tempestade, a penalidade é adicionada retroativamente, então vai acumulando, ô louco bicho, menos 2 para a determinação para cada uma e vai acumulando, então na tempestade eu vou tomar uma paulada forte, fortíssima na determinação, preciso prestar atenção nisso, ventos cortantes, ventos extremamente fortes dificultam a manutenção da chama sagrada, a eficiência dos combustíveis é 200% menor, então vou queimar combustível duas vezes mais rápido durante a tempestade, puta merda hein, e rituais de chama sagrada, mas aqui é nível 3, né, e no nível 4 que é o top ali, né, pague 3 de madeira para cada aldeão, se não pagar eles irão embora, que beleza, que ótimo, então a gente não pode chegar no nível 4, beleza, ok, então vamos lá, vamos começar pelo basicão aqui, né, antes de mais nada, vamos ver o que tem aqui em volta, tem bastante raízes aqui, ok, pedra ali em cima, tudo bem, eu sempre gosto de começar abrindo uma clareira perigosa, mas não sei se vai ser uma boa ideia a partir de agora, né, a partir de agora não me parece ser uma boa ideia não, então talvez eu pule para a clareira perigosa só no próximo, e vamos ir abrindo essas clareiras aqui em volta, então vou colocar um acampamento de lenhador aqui e um aqui, aí eu vou abrindo, eu abro as duas aqui, né, então eu vou dar uma abertura para cá, e uma abertura para cá, e você, uma abertura para cá, e uma abertura para cá, dessa forma, certo, e o que mais solta a pausa, vamos ver o que tem aqui já disponível, fazenda, hum, não sei se vai rolar fazenda, carne eu sei que vai ter, né, mas eu não sei se vai ter campos de plantio, moinho de chuva, eu vou fazer o acampamento de caçadores, eu tenho, eu não vou ter humanos, né, aqui, então beleza, então vamos aqui, acampamento de caçadores, tenda do druida, artesão, uma cozinha, não, vamos dar um tempo, vamos esperar abrir aí algumas clareiras, vamos embora, o que eu liberei aqui já, acampamento, beleza, vamos lá, vamos puxar as ruas, eu tenho uma terceira rua agora, né, a rua de cobre, começar a puxar as ruas aqui, para eu já dar um direcionamento para a minha base, certo, começar a pegar já aqui algumas raízes, que é comida, deixa eu acertar aqui, as comidas, eu entrei com 20 tortas, né, significa que eu por enquanto posso deixar desabilitado, mas eu vou habilitar assim, só vou tirar carne e insetos, beleza, vamos lá, certo, vamos lá, vamos colocar dois castores aqui, e dois castores aqui, certo, e vamos acelerar, bora, olha a minha hostilidade, aonde já está no comecinho, 64 de lenhador, e 11 aldeões mais 44, é, é 4 por aldeão, é isso mesmo, 4 de hostilidade por aldeão, isso aqui é uma mina, não é uma fonte, não, é uma fonte de pedra, realmente, tá, já que está ali, vamos colocar um acampamento para pegar pedras, as casas, agora eu tenho um abrigo grande, só que para construir ele, precisa de, 4 tábuas, só que cabe 6 pessoas nele, e aqui é a casa do humano, já desde o início eu posso fazer também, né, mas vamos pelo abrigo simples, 2, 3, 4, dessa forma, abrir a primeira clareira, o que nós temos aqui, carvão, show, show, tudo que a gente precisava já logo de cara, meter uma mina lá, não dá para pôr aqui, tá, então, cancela de puxar isso aqui, porque eu quero colocar pegando tudo aqui, então eu tenho que tirar esse cara aqui, então foca em tirar esse maluco aqui, e aí eu acho que eu já posso construir a mina, certinho, o que é o pilar aqui, vamos lá, trabalhadores bem descansados, aldeões com necessidade de laser comprida, 10% de, 10% de chance produzir o dobro, hum, muito bom, muito bom, diminui em 8 a hostilidade dos lenhadores, show, caiu para 32, nossa, muito bom, caiu pela metade, né, quebraram lá, não, ainda não quebraram, vou colocar aqui uma galerinha aqui já para começar a pegar raízes, o acampamento aqui para pegar pedra, e vamos ver o que tem de ordens aqui, agora eu posso escolher 4 ordens, não é, ah não, não sei que era, opa, esse aqui é bom, esse aqui a gente já consegue de cara, vou escolher, o que nós temos aqui, 3 casas de lagarto, e 3 casas de arpia, putz, complicadíssimo essa aqui, vou ter que ir para os pacotes, vivandeiro e fábrica, ou poço improvisado, esse aqui também faz no poço improvisado, ou na cervejaria, o poço improvisado faz os dois, é caro, né, produzir esses 4 aqui, vai sair caro, mas eu acho que é o que vale mais a pena aqui para mim, e aqui manter a lealdade do lagarto acima de 13, essa aqui não é tão difícil, essa aqui, tem carne nesse mapa aqui, tem carne nesse mapa, e eu tenho lagartos, eu acho que eu vou nessa aqui, porque é mais simples, e a recompensa tecnicamente é melhor, bora, ah, vamos ver se eu já posso começar a mexer em alguma coisa aqui, eu acho que eu vou ir para a cozinha mesmo, para a cozinha, e o forno, e aí vou para o forno ou não vou? Vamos para o forno, só preciso abrir mais espaço aqui para construir as coisas, mas por enquanto eu acho que dá para começar aqui, passa uma rua aqui, uma rua aqui, beleza, cozinha liberada, a galera está construindo ali, está pegando recursos, deixa os lenhadores trabalhar, tem mais lenhador, bota mais um aqui, e mais um aqui, já que eles estão na pegada, deixa eles trabalhar, então galera, desculpa, eu achei que eu estava gravando, eu pausei aqui a gravação, e não percebi, estava falando sozinho aqui, sem gravar nada, deixa eu recapitular aqui, só o que eu fiz, já abriu todas essas áreas aqui, já está aberta, aqui eu já mandei construir a mina, eu já coloquei as produções, para serem feitas aqui, nas oficinas, o comerciante aqui, também já coloquei para ser feito, mandei buscar o acampamento aqui, para pegar 10 âmbar, em vez da, da população, eu quis o âmbar, para já fazer algumas trocas, que favoreçam a gente, já com o comerciante, já logo de cara, e tem gente desabrigada, deixa eu já construir, mais um abrigo aqui, certo, o que mais que eu falei, eu comentei sobre a podre praga, que é um efeito novo agora, a partir dessa dificuldade, que ela está aqui, nessa última aba aqui, ela vem aqui, nessa última aba, que ela vai aumentando, conforme vai fazendo produções, a princípio, elas dão efeitos positivos, no primeiro nível, não dá nada, no segundo nível, deixa os trabalhadores, 20% mais rápidos, da construção, e no terceiro nível, os trabalhadores, tem 25% de chance, de produzir o dobro, quando chega no máximo, porém, quando chega a tempestade, essa podre praga, os cistos dela, se abrem, e afetam a maneira, como a sua fornalha, a sua lareira, desculpa, funciona, tá, então, aparece uma barrinha, que ela vai aumentando, ela vai crescendo, e aí, quando ela chega no final, começa a matar aldeões, aleatoriamente, tá, então, tem que tomar cuidado, e para lidar com isso, a gente precisa desse cara aqui, ó, que é o posto de praga, nele, fabrica, o, o fogo expurgante, é ele que mata, o, o cistos, na verdade, ele não mata, ele retrai os cistos, né, ele, é, volta um pouco, ali, a contagem do cisto, para não afetar tanto, a lareira, tá, então, é esse cara aqui, que faz isso, é, ele é um pouco caro, tá, custa 10 de madeira, cada um, para produzir, e o ideal, é que você faça, só com madeira mesmo, tá, eu não aconselho utilizar outros, outros elementos, não, mas se você tiver pouca madeira, e tiver muito de outro combustível, tudo bem, não tem problema, tá, então, a gente vai usar esse cara aqui, para eliminar os cistos de podre praga, fora isso, só isso, eu só ajustei aqui, o forno, o quilme aqui, e, bora, foi mal aí, esqueci, agora já está tudo certo, já expliquei o que eu estava falando, falei um montão aqui, falei um monte de groselha, e ninguém me ouviu, comida, bastante comida, ainda tem tortas, está subindo a quantidade, tá, se vier, alguma coisa para plantar, eu vou focar, já vou entrar ali, já na, na minha primeira mina, e aí, dessa mina aqui, eu já puxo um caminho, assim, dessa forma, certinho, e agora, vamos tentar priorizar, o forno quilme, porque está acabando as tortas, certo, e aqui vai trabalhar, por enquanto, só você na mina, pode lá, começar a extração de carvão, a primeira tempestade, passamos de boa, tranquilo, o que ajudou bastante, foi ter diminuído, aqui, os lenhadores, reduzido em 8, então, se vier outro pilar, desse aqui, é muito bom, diminuir a hostilidade, que os lenhadores fornecem, show de bola, não estamos indo tão mal assim, não, para o início aqui, estamos bem, eu já vou até, puxar para cá, para abrir, essa clareira, aqui embaixo, aqui, vou tentar abrir ela, consigo abrir linha reta, aqui, acho que consigo, acho que dá para abrir linha reta, acho que, chega lá rapidão, eu estava pensando, em trocar, a arpia, por um, por um castor, que aí diminui, o consumo, né, de material, e já já, eu posso tirar, os outros materiais, aqui, da, da queima, para ficar só o carvão, ele já está puxando o carvão, beleza, passamos pela primeira tempestade, de boa, comida, mais um castor, mais uma arpia, e mais um, vamos pela comida, hum, esse aqui, é aquele do pacto, que mata, o aldeão, temos aqui, o solo radicioso, a produção de madeira, aumenta em mais um, mas a colheita e plantação, é 25% mais lesta, eu acho que é interessante, pegar esse aqui, vou escolher esse aqui sim, tem alguma ordem, para pegar, ainda falta 1 minuto e 50, caramba, eu terminei as ordens, tão rápido que, como é que está aqui, a produção, ok, e vamos colocar mais gente, para trabalhar aqui, na produção de carvão, acho que uns 3, está bom, não, não era para abrir essa área aqui não, é para descer aqui, já vi aqui, como é que entra aqui, é por aqui, tira mais esse aqui, e esse aqui, cancela, e aí eles vão entrar certinho aqui, abrir a clareira, que vai ser minha primeira clareira, perigosa, que vai me garantir menos 2, para todo mundo, e esses daqui, eu não sei porquê, mas eles não abriram aqui ainda, eles não tem alcance ali, não entendi, não entendi, por que eles não estão abrindo aqui, olha o fornão saindo, aí, abriu a clareira agora, o que tem aqui de bom, insetos, show de bola, mais um acampamento, quanto falta para chegar, o comerciante, 20 segundos, eu acho que dá tempo, eu acho que dá tempo, eu vou mandar, para pegar, o Amber, eu quero ter bastante dinheiro, aí nesse primeiro comerciante, então eu vou tirar um cara daqui, e ajuda, aqui, pode investigar, opa, mas espera aí, eu não tenho nada desse material, cancela, e vai com raízes, boa, quanto tempo vai demorar? 30 segundos, ótimo, 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 tá bom, tá bom, o negócio tá bom, o comerciante chegou, deixa só eles pegarem o dinheiro ali, por favor, rapidinho, e o forno, quem tem que trabalhar no forno, chegou mais ordens, espera aí, vamos ver as ordens primeiro, caramba, só ordem pesada, 40 carne seca, e 6 casas de arpia, puta merda, bicho, ah, é de comer 40 carne seca, entendi, e 6 casas de arpia, mas aí eu teria que ter casa de arpia, esse aqui eu dependo, de encontrar, e esse aqui eu dependo, de pegar, ganhei mais um, para a produção de todos os pacotes de material, se eu conseguir esse aqui, é muito bom, eu vou ir para as inscrições antigas, vou ter que ir, vou ter que ir, putz, e agora, 6 casas de arpia, olha a dúvida cruel, eu vou ir para as arpias, vamos embora, e aqui é, aqui eu tenho que pagar 50 carne mesmo, 50 carne, e aqui é só pacotes, pacote de material de construção, e pacote de colheita, me dá 3 arpia, tá bom, vamos nesse aqui, eu acho que eu já tenho carvão suficiente, para tirar, de usar os outros materiais, é, não tenho suficiente, mas, tá bom, né, vamos, vocês tem que terminar isso aí, para o castor daqui, não ir embora aqui, mano, será que eles levam, abriu aqui, vamos ver o que é que tem, ah, é um formigueiro, um cupinzeiro, quer dizer, legal, eu não tenho nenhum dos recursos, que eu preciso, para isso, na verdade, tem ali, um pouquinho de ferramenta, mas, o que eu conseguiria mais fácil, pegar aqui agora, para abrir isso aqui, seria, ferramentas mesmo, se eu reconstruir isso aqui, eu consigo pedra, aqui, nada, tá, vamos ver se eu consigo comprar com o comerciante, tem ainda esse detalhe, né, leva o material aí, gente, guardaram? Guardaram, beleza, agora vamos no comerciante, aí, tenho 20 agora de recursos, vamos lá, eu consigo comprar, as ferramentas, putz, comprando ferramenta, eu vou me dar bem aqui, eu já tenho alguns pacotes, para serem abertos, só que só 10 ferramentas, eu preciso de mais duas, só para completar aquilo lá, vou diminuir, aqui eu aumento a produção de ferramenta, mas eu não tenho nenhum lugar produzindo ainda, eu vou comprar as duas, para fazer o perigo, e vou comprar, basicamente, o que ele tem de bom, para mim aqui, é, basicamente, tecido, né, porque a minha produção de tecido, ainda está fraca, não vou garantir os tecidos, dessa forma, não vou trocar por madeira não, vou pagar um pouco mais, eu acho que eu vou assim, acho que eu vou assim, vamos lá, e finalizar esse perigo aqui, 8 ferramentas, 2 castores, ponte de cupim, para ter comida, ou bastante comida, e mais um na produção de cogumelos, acho que eu vou na comida, vai, só vai gente, abre aqui agora, esse ponto aqui, e os outros lenhadores, vamos puxar eles para cá, e abrir essa outra aqui, eu quero ter visualização, em volta tudo, pode abrir aqui os outros, bora, ixi, caiu a determinação da galera, é fome né, é fome, não tem ninguém para construir, é fome, e aí, o que eu libero de comida para eles, não, não é fome não, o que é pô, ai tá, é o efeito lá do negócio, dessa porcaria aqui, tá, vamos tentar baixar um pouco, a hostilidade da floresta, mesmo assim, ela fica menos um, sacanagem né, quanto tempo demora isso aqui, puta merda mano, 3 minutos e 17, como é que eu vou manter, essa mulher feliz, ela gosta de carne seca, não vai dar tempo, eu acho de produzir, porque ainda tem que construir, tá, vamos ver se vai dar tempo, construiu, não, peraí, trocou, trocou, quem gosta de produzir isso aqui, são os lagartes, então, tira um lagarto dessa oficina simples, que não está fazendo nada, tira dessa outra, que não está fazendo nada também, e tira um do acampamento sucateiro, lagarto, lagarto, e lagarto, e aí, a prioridade vai ser essa aqui, tem bastante comida aí, para vocês produzirem gente, tá, eu vou tentar enganar, dando o tratamento brando aqui, vamos lá, aí, consegui enganar, certo, mas aí vai cair os outros, né, olha lá, começou a cair agora os outros, e aí, está entrando carne seca, produzindo, vai produzir 30 de uma vez, quanto falta? 1 minuto e 43, meu Deus do céu, eu estou queimando, não, pensei que eu estava queimando ainda os troncos, quanto eu tenho de troncos? Zero, eu queimei todos os troncos, ou foi impressão minha? Foi impressão, não é? Não fiz isso não, eu não tenho pouco combustível, eu tenho carvão, tem 3 pessoas pegando, o carvão, o ideal do local onde pega o carvão, é ter um armazém do lado, né, esse é o ideal, tem um armazém tipo aqui assim, mas esse aqui está muito perto desse, eu posso mover o armazém principal nessa tela, tem essa opção, mais carvão aqui, mais comida, e mais carvão aqui, tá, vai sair carne seca para todo mundo de uma vez, eu vou liberar aqui as arpias agora, aí, pronto, acho que agora deu, consegui controlar ali, até eles terminarem isso aqui, 1 minuto e 6, que paulada, que paulada, o que é que está aqui? A oficina? Essa aqui já era, pode tirar fora, devolve essa madeira aí, isso aqui não está produzindo mais nada, então sai fora, e vai ajudar a cortar madeira, que a gente está precisando, terminaram? ainda não terminaram, pronto, vai cortar madeira, gente, e aqui é mais uma entrada, vamos abrir aqui, abrir aqui, para a gente abrir toda a área em volta aqui, tá, eu tenho o vivandeiro, né, para fazer meus pacotes, então já vou colocar ele aqui em cima, dessa forma, passar uma rua para cá, e talvez, talvez o que? Aumentar o nível? Eu não tenho madeira, para fazer os quatro barris, mas não seria uma ideia, já colocar para construir não, eu estou pausando bem mais tempo, nesse aqui, vou colocar aqui, uma, duas, três, quatro, não dá para pôr aqui, ah tá, que susto, termina aí gente, 17 segundos, não vai dar tempo, a arpia vai embora, vou ter que tirar aqui de novo, só para ela não ir embora, aí terminou, boa, ufa, bastante comida, isso aqui é um arvoredo, pode produzir resina, e orvalho cristalizado, em campo de fazenda próximo, mas eu teria que, pegar essa área aqui, e ele produz direto, o orvalho cristalizado, é isso? Interessante, interessante, eu vou trazer esses caras para cá, já vou meter um armazém aqui, dessa forma, e vou mandar eles, abrirem, essa área aqui, e já, plantar, e eu tenho que consertar esse cara aqui, já já tem gente, né? Depois da tempestade, vai ter gente, ou eu tiro alguém daqui, acho que dá para tirar um daqui, já conserta aqui para mim, por favor, pode reconstruir, puxar um caminho daqui para cá, acampamento de, coletor de pedra, onde tem mais pedra, aqui embaixo, então já movimenta para cá, preciso limpar essa área, não dá para construir em lugar nenhum, aqui dá, certo, vamos lá, segunda tempestade, será que eu preciso tirar os caras daqui? madeira está subindo, eu preciso do vivandeiro para começar a produzir os pacotes, e eu preciso de pacotes de colheita também, carne seca consumida já foi oito, beleza, e aí eu preciso das casas das arpias também, não posso esquecer, então eu preciso de pacote de suprimento, pacote de construção, e pacote de colheita, então não vai ter jeito, eu vou ter que ir para o posto improvisado, para produzir esses pacotes de colheita, vamos colocar ele aqui embaixo, pronto, beleza, deu para manter, tranquilo, olha, o que aconteceu aqui, está subindo o nível, aqui de corrupção, e vai subindo aos poucos, está vendo, então o que eu preciso, eu preciso, os locais de produção, todos os locais de produção, está acumulando, eu acho que eu ainda posso passar dessa daqui, tem mais comida aqui, beleza, eu acho que eu ainda consigo passar dessa daqui, mas para a próxima, eu já tenho que começar a produzir, o meu, o fogo expurgante, mas beleza, estou produzindo carne seca, tranquilo, bastante carne seca, está subindo a quantidade de insetos, eu tirei insetos, e beleza, ovo não faz, carne seca, deixa eu só relembrar aqui, é só inseto e carne mesmo, beleza, tem insetos, mais insetos aqui para pegar, não, é mais carvão mesmo, ok, aí abriu mais um acampamento, que eu posso pagar alguns ovos, e dinheiro, dinheiro é sempre muito bom, sem que te salva, pegar o dinheiro, ou, eu não construí essa rua aqui em cima não, está maluco, agora eu posso movimentar esse cara um para o lado ou não, ele está terminando ainda, terminou, aí eu acho que agora eu posso movimentar esse cara aqui, dessa forma, colocar mais um castor aqui, e aí transformar isso aqui em campos cultiváveis, dessa forma, e ainda tem mais aqui para abrir, olha lá, aqui também é, deixa eles terminarem o serviço deles, beleza, está funcionando, está dando certo gente, calma, a gente vai acumulando experiência, mais dinheiro, ou comida e castor, três arpias, eu só tenho duas, tá, quando começar a produção de pano, eu quero mais arpias, então, vou pegar o dinheiro, porque comida eu tenho bastante, presentes generosos, recém-chegados, ai, devia ter pego o primeiro, droga, devia ter pego o primeiro, o pilar, tem que olhar o pilar antes gente, tem que olhar o pilar antes, ok, tá, quem é que vai trabalhar aqui, é, os humanos, eu acho que trabalham melhor aqui, eu não tenho humano, não tenho humanos é, tá, põe as duas arpias para trabalhar aqui, e eu quero, orvalho cristalizado, construiu o meu posto, não, ainda não, construiu o vivandeiro, ainda não também, tá faltando tábua, não tem ninguém trabalhando aqui, pô, maluco Marcelo, parou a produção de tábua, só preciso das casas das arpias, né, se eu focar nas casas das arpias, o problema é conseguir a casa das arpias, como é que tá a queima de carvão, tá, beleza, tá subindo a quantidade de carvão, então tá bom a queima, eu não tenho nenhum local de plantio, só tenho a cozinha, mas a cozinha não planta, beleza, planta a produção de tábuas, tá torando, ó o vivandeiro aí, beleza, aí aqui no vivandeiro, eu vou precisar produzir, pacote de suprimento, quantos? 4, certo? Prioridade lá no talo, e por enquanto, nada de farinha, e nada de barris, pode produzir aí, fia, você não tá fazendo nada, parou a produção aqui de carne, por quê? Porque, acabou, acabou não, tô descansando, tá ocioso, porque chegou no máximo de carne, então já tem muita gente trabalhando aqui, pode tirar dois, e disponibilizar, pegar pedra, não, aqui já tem o suficiente trabalhando, vamos começar a produzir, porque eu tenho bastante madeira, eu vou deixar, uns, 5 fogo expurgante, 6 vai, aqui as arpias trabalham melhor, né, a especialidade, ah, mas nos lagartos também, é calor, e alquimia, tanto faz, lagarto, ganha mais 5 de determinação, trabalhando aqui, certo? E aí sobrou, uma galera aí ainda, pra construir, os barris aqui, pra aumentar o nível do, e aí fora isso, fora a produção aqui, do expurgante, né, do fogo expurgante, eu preciso ainda do, do hidrante, né, ó lá, preciso do hidrante, pra armazenar isso, posso colocar ele aqui assim, ele não tem área de ação, a impressão que eu tive, é que ele não tem área de ação, tá, só preciso dele, pra poder colocar aqui dentro, o fogo expurgante, show de bola, eu preciso concluir ordens, tá, eu preciso correr atrás das ordens, realmente, pra que a coisa aconteça, aqui, aumentar os campos aqui, ó, pra construir no meu armazém aqui, que vai facilitar bastante as coisas, e pode arrancar todas essas árvores aqui em volta, chegou o comerciante, vamos ver o que ele tem de bom pra nós, o que que me ajudaria muito aqui agora, em termos de pacotes, de suprimentos, bom, o que aumentaria a determinação bastante, seria biscoito, né, eu não tô produzindo tecido, acho que eu vou comprar tecido de novo, minha comida tá de boa, mas tá caindo, deixa eu só dar uma olhada aqui, pra eu não fazer cagada de novo, né, quanto eu tenho de tecido, 35, eu não preciso de tecido por enquanto, eu acho que eu vou comprar a carne, 23, 70 carne, porra, fazer assim, beleza, chegou mais ordens, por favor, traz uma ordem aí pra me ajudar, gente, ah, não é retroativo, e esse aqui, necessidade de lazer, me daria a adega, 30 barris, e produto em conserva, os castores gostam de produto em conserva, mas eu acho que eu vou abrir mais clareiras, né, não é muito bom ficar abrindo muitas clareiras, pena que eu já abri um monte, de uma vez praticamente, eu vou ir pras clareiras, esse aqui eu preciso construir dois coletores de chuva, ter 100 orvalho faísca, que aí eu consigo completar, não é tão difícil, esse aqui é seleciona e ficar com os materiais, como recompensa, por um evento de clareira, esse aqui é interessante, vou ter que fazer duas vezes, ficar com os materiais, eu vou ir pra esse aqui, bora, solta a pausa, tá, o que mais que eu consigo abrir de clareira aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, dá pra abrir aqui pra baixo tudo praticamente, então vamos pegar mais um castor, mover isso aqui, pra cá, e vamos começar a abrir clareiras, começa por aqui, e cancela, ixi, a impaciência tá subindo rápido, é, aumentou a dificuldade Marcelo, vai brincando, vai achando que tá doce, acho que eu vou aumentar só a produção de madeira aqui, no momento que tá só em cinco, eu vou colocar em vinte, que tijolos eu tô produzindo no forno, e tecido eu tenho bastante, vou produzir mais madeira, eu não tô conseguindo pegar as ordens, ó,